O atletismo de Rolim de Moura vem acumulando destaque no cenário estadual e também nacional. Hélio Moura estava de malas prontas para uma competição que aconteceria em Rio Grande do Norte e acabou acontecendo. Hélio, a equipe lá teve um destaque, inclusive trouxe medalha. Isso aí, graças a Deus, a viagem foi 100% ótima, com a graça de nossa permissão do nosso querido Deus. A atleta da equipe, fomos com duas atletas da equipe, a Estela e a Sara, e graças a Deus deu tudo certo dentro do nosso trabalho esperado. A Estela Linha Liberato constragou medalha de prato lá em Rio Grande do Norte, entre as melhores do Brasil. Estela, como é que foi a emoção de participar desse campeonato lá em Rio Grande do Norte e conseguiu trazer uma medalha para o estado de Rolim de Moura? Não foi fácil, porque tinha a menina lá que ganhou, ela já é campeã, já foi para fora. E a pressão, né, mas com os treinos do meu treinador foi muito bom. E eu consegui um grande resultado e eu consegui o segundo lugar e eu estou feliz por isso. Estela, foi em qual modalidade você conseguiu a medalha de segundo lugar? Corri 1.500 metros e lancei dardo também, uma competição que tinha que colocar para preencher, né. Eu já fui dois anos já para o Brasileiro e esse já é o meu terceiro ano que eu fui. E no primeiro ano eu consegui o quarto lugar e o ano passado que era o Joé, que aqui é Joé e fomos para lá, que é Jebes. Consegui o sétimo lugar com tempo bom, treinando, 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 treinando. Aí dessa vez, agora que eu fui, eu consegui o segundo lugar. É gratificante quando a gente sai para uma competição e acaba aí trazendo uma medalha representando o nosso município. Com certeza, é porque é um orgulho para a gente, né, nós estarmos lutando como projeto social e através dessa luta está vindo resultado. E só para me parabenizar mesmo as pessoas que nos ajudam, os pais e as mães dos atletas que sempre estão dando aquela sucessão para a gente. A gente está lutando por isso e com certeza vai continuar melhor ainda. A gente está estudando, eu estou professor de educação física de licenciatura, estou fazendo bacharel para a gente se profissionalizar mais ainda e está levando, como eu disse na entrevista passada, levando os atletas no lugar mais alto do pódio e apenas estão dando o primeiro passo. Comecemos agora. Hélio, não só a Estela que conseguiu a medalha de prata, mas também outros atletas aqui do estádio de Rondônia ficaram bem colocados, né, isso é importante para o atletismo no estado. Isso aí, nós fomos com a delegação de 18 atletas, trouxeram 8 medalhas para Rondônia, não só de Rolim de Moura, foi Rolim de Moura, Abaitará, Parecis e Cacual. Esses atletas tudo, mesmo os que não conseguiram medalha, deram de si, né, que era uma oportunidade que a gente tinha na mão. Eu falava para eles antes, aproveita a oportunidade, a oportunidade é uma só. Aí cada um aproveitou a sua oportunidade, mas aí quem tem idade vai ter os próximos anos, igual o exemplo da Estela Liberata. A prova que ela correu, a atleta que ganhou dela é a atleta de 18 anos, já está passando para a categoria adulta do Pernambuco. É uma atleta que já tem índice olímpico, com 18 anos, a Estela hoje tem 15 anos, ela tem 3 anos para chegar ainda no patamar dessa menina, que chegou 70 metros na frente dela, 1.500 metros. Então, nós estamos no caminho certo. É só trabalhar certinho, com o apoio de todo mundo, graças a Deus dando saúde e paz para a gente trabalhar e a gente está aí para dar a força para essa criançada. Vou continuar representando, com a ajuda do meu treinador, da minha mãe, sempre me apoiando, meus amigos, família, tudo me apoiando, professores da minha escola também, a Luísa Pinheiro Verdeira, agradecer lá a eles, sempre me apoiando, agradecer ao meu patrocinador Vitória Gás, o Dog Ross, Charlie Chalegra, agradecer também a escola também, que sempre está aí me apoiando, e a dona Valci também, da Casa Esporte, obrigado a todos que sempre estão aí me ajudando.